Paz do Senhor, meus irmãos. Amém? Estou feliz de estar aqui nesta noite junto com este povo. Aleluia, graças a Deus, junto com meu amigo pastor Moisés, minha saidinha, com os demais obreiros, irmãos, e os nossos irmãos que estão nos ouvindo através da internet. É um prazer estar aqui, é um prazer maravilhoso. Porque Jesus é bom, eu só estou aqui porque Jesus é bom. Estava ali do lado do pastor Carlos Brito, pastor Adilson, Deus abençoe, meu amigo. Estava dele, estava comentando algo com ele, lembrando o tempo. Talvez se você não deu glória a Deus ainda, você vai dar agora. Amém? Lembrando o tempo. Eu estava lembrando o pastor Carlos que a minha maior alegria é quando eu via Deus usar ele nos congressos e usando, ainda continua usando. Eu dizia assim, pastor Moisés, que bênção de Deus, da onde Jesus nos tirou, vendo, eu perguntei para ele quantos países ele já tinha pregado, porque eu não sou pregador de metidões, talvez vocês não conhecem, meu nome não aparece muito na mídia, mas eu sou o pastor Adair, o mais velho recuperado do Bom Samaritano. Eu lembro quando eu cheguei no Bom Samaritano, quando o Carlos Brito estava na casa, já era obreiro, eu estava falando para ele, Carlos, eu lembro até a camiseta que tu estava, no dia que eu cheguei ali no Bom Samaritano. Já tinha saído da casa e voltei para visitar, mas a minha maior alegria é quando eu via eles pregando a palavra por aí afora, e dez países, já pregou em dez países, ou glória, e eu campo missionário, lugar difícil, mas não interessa, amado, Deus levanta homem. Por que eu estou falando isso aqui nesta noite? Porque talvez você esteja pensando, você que está me ouvindo, talvez você esteja pensando, essa obra, será que realmente ela tem fruto? Eu posso dizer que sim. São mais de vinte anos, passando por esta obra, e Jesus fez uma obra maravilhosa na minha vida. Esses dias eu estava comentando com o meu pastor presidente em Bitua, pastor João, e estava em uma reunião, e eu estava falando sobre esse trabalho aqui, sobre esta obra, sobre o que Deus faz, sobre o que Deus fez, faz e ainda continuará a fazer, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus. Se você ainda não é um contribuinte desta obra, já vou fazer um apelo aqui, faça um desafio, porque esta obra aqui foi Deus que levantou, e esses homens que estão aqui, é Deus que usa. Sabia meu irmão, através da tua contribuição, você que não é contribuinte deste trabalho, através da tua contribuição, Deus ainda vai levantar muito homens e mulheres, através desta obra aqui. Assim como ele tem levantado, vai continuar levantando, pastor Moisés. Deus vai continuar lhe usando, como sempre tem lhe usado, com esse coração que você tem por almas, que muita gente não compreende a vida do pastor Moisés, nós nos vimos às vezes só em convenção, porque não é fácil, a vida de obreiro é assim mesmo, a gente passa por aqui, mas depois, ó pastor, eu preciso de alguém, daí vou lá, trago alguém aqui, deixo, trago uma palavra para os meninos durante a semana, meus irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, este homem que aqui está, é um homem de Deus, e ele sabe, da pureza que há no meu coração, quando eu converso com ele, quando abraço ele, não existe hipocrisia nenhuma queridos, aqui existe poder de Deus, homem de Deus, essa obra é de Deus, se você ainda não contribuiu, você vai sair daqui nesta noite, com outra visão, eu sei que você que vem aqui, você que está nos assistindo, você assiste, porque você ama essa obra, você é um contribuinte, mas nessa noite, Deus ele quer alertar cada vez mais, o teu coração meu querido, contribua mais, porque essa obra é do Senhor Jesus, amém queridos? Você pode dar glória a Deus nessa noite? Pode dar glória a Deus aí? Amém? Pode dar glória a Deus? Aleluia? É? Amém queridos? Essa obra é de Deus, amém? Sim ou não? Amém? Graças a Deus. Tem um versículo na Bíblia, que me diz assim ó, Jesus escrevendo, lá no Evangelho de João, no capítulo 14, ele diz assim ó, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou, lhe teria dito, não se turbe, o Senhor foi preparar um lugar, para a sua igreja, para aqueles que são fiel a Ele, você está esperando esse Jesus irmãos? Eu sou pregador do Evangelho, daquele que prega para um, para três, para quatro, para a multidão, eu prego que Jesus vai voltar, eu prego que Jesus salva, eu prego que Jesus liberta, eu prego que Jesus transforma, sou missionário, fui chamado, para esta obra, e Deus, nessa noite, quer falar contigo, talvez você entrou aqui, nesta noite, pensando, será que devo, continuar servindo a Jesus? Jesus te chama, dizendo nessa noite, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai, há muitas moradas, ele foi preparar um lugar, para a sua igreja, pastor e as bênçãos, as bênçãos, acompanha aqueles, que temem e servem a Deus, Deus pode te abençoar, mas a melhor bênção, a maior bênção, é a bênção da salvação, da transformação, não existe milagre, maior do que isso meu irmão, não existe milagre, você olhar para este altar, e ver o pastor Moisés, ver o pastor Carlos, ver o pastor Odair, e os demais, que estão por aí, pregando, anunciando, que Jesus transformou, libertou, olhe para cá, preste atenção, no milagre, que Deus fez, eu sou um milagre, Jesus mudou a minha vida, porque eu sou um milagre, através desse trabalho, então faça isso meu irmão, contribua, ajuda essa obra, Deus vai te abençoar, cada vez mais, mas não esqueça, cada vez que você abençoa, essa obra, você está ajudando, a tirar uma alma, lá da sarjeta, lá do mundo, e esse é o objetivo, de Jesus, é salvar almas, é mudar a vida, é transformar caráter, assim que Jesus sai, e levanta trabalho, como esse, para esse fim, porque o prazer dele, é salvar, ele veio buscar, e salvar, tudo aquilo, que se havia perdido, quando a sociedade, joga do lado assim, e alguns dizem, como dizem para mim, nem Deus, dá jeito na tua vida, aí Jesus, olhou do céu, viu, será que, eu não vou dar jeito, na vida daquele garoto, mas ele mudou, e ele pode mudar, os teus também, pode ter certeza disso, meu querido, se tem alguém lá, no teu lar, que está passando por isso, eu sou testemunha, que ele muda, que ele transforma, e que ele liberta, eu estava pregando, um dia desse aqui, vim trazer um interno, e estava dizendo para os meninos, ó, não existe recuperação, existe libertação, isso aqui, é um trabalho espiritual, queridos, a parte clínica, a parte social, é muito importante, mas isso aqui, é um trabalho espiritual, isso aqui, é libertação, transformação, mudança de vida, mudança de caráter, e é isso que Jesus faz, e é isso que ele fez, na minha vida, Deus abençoe a todos, muito obrigado, pastor Morzés, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Obrigado.